Ah, abdéu, nigga Fica atento, nigga Há sempre alguém disposto a te passar a perna no tomama Então tens de dar um passo à frente do nigga Roda, sister Presta atenção Presta atenção O mundo é por vivos Porque os mortos já se foram Os fortes são os que riem e os fracos são os que choram Quer dizer, não importa quem tu sejas Queres encontrar piedade? Procura numa igreja Se festanejas, fiquem sem os teus mambus E é sempre, não penses que é só de vez em quando Pensa um segundo Há dois tipos de gente no mundo Os que saem em primeiro e os que saem em segundo E enquanto te decides sobre o qual irás ser Lembra-te que o segundo é o primeiro a perder Que és a papinha feita e a vida toda perfeita Estás no planeta errado e o que és douta receita Faz antes que te façam, nem todos que te abraçam Não são amigos, por vezes são os que te desgraçam Com roupos mais baixos que pigmeus Há sempre alguém disposto a arrotar com o teu pitel Portanto, é bom que tu acabes de comer rápido e avanços com o prato dos outros brada De pizza, o pitel do brada e arroz com o pitel dele Por caso contrário, será o contrário O pitel do brada e arroz com o pitel do brada? Pega, fica atento boy Dama, brada, uerefa Bango, pip optimized dormi, mantenf se escondeste a pé Ot inau, tapanha pata rápido Honestidade e poes parvos, aprendi isso com meu governo Ser pobre é antiquado Quero mais ou ser moderno E uma vez que não abento paz caneca Achas que alguém te dá água de graça na seca? Fica atento, o mundo não é pra lento Os quem te dá 50 quer tirar do teu bolso o cliente Não me vigarizam, nem mordem Se eu não confio em mim, como é que eu vou confiar nos outros? Porque a tu finge aceder a tua laia Ganha a tua confiança em um pistão e já desperta a facada Depois de nadar na tua praia De brincar que nem criança Põe as mãos no bolso e já só resta nada Abre os olhos mesmo enquanto dormes A fila dos que querem te facar é enorme Com golpes mais baixos que pigmeus Há sempre alguém disposto a arrotar com o teu pitel Então, meu nigga Como já disse antes Tu tens que tá Apar o garfo na boca com um beijo de cautela Tu pode chegar outro nigga A meter o garfo no teu prato e puxar o teu pitel Pra depois arrotar com o teu e o dele, nigga Me dá um conselho, eu vou ficar atento Ou faz antes que tu façam, nigga E não te esqueça, eu tenho que ouvir desse Abdiel, nigga Nenhuma vez que esse é o fim do especialista Alvo novo, treze, escarapodo Estão de mambo aí Eu tenho que mandar o charato pro moinho Niggas do Cassene, da DH, nigga Sapo Moinho nigga da Raco Soldier, X10, nigga Quero mandar o charato pro moinho Apoio esse mambo, nigga Apoio o especialista Apoio o Abdiel Apoio o maculoso Piaça tos Eu não sou um rapper Eu sou um partido Eu sou um bairro Eu sou um maculoso, baby E os meus niggas estão a falar aqui Pela minha voz Pela minha voz Apoio o carapodo, nigga Volum 3 Uh What up What up, Dega? Acorto se mambo Calma Uh Yeah Uh Até a próxima temporada, nigga Tchau Tchau